Quem somos? O mar chama por nós, os ilhéus. Trazemos nas mãos sal e espuma. Tantamos nas canoas. Dançamos na bruma. Tantamos pescadores marinheiros, de marés vivas, onde se escondeu a nossa alma ignota. O nosso povo, ilhéus. A nossa ilha balou-se ao sabor das vagas e traz a espreiar-se no areal da história à voz do gando na nossa memória. A amesteçagem de um Deus que quis mostrar ao universo a nossa cortisnada. Resistimos à voragem do tempo, aos apelos do nada. Continuaremos a plantar café, cacau e a comer, por gosto, fruta-pão. Filhos do sol e do mato, arrancados à dor da escravidão. Na maratona poética de hoje, partilhei convosco o poema da Olinda Beija, uma escritora que dispensa apresentações nos palcos de Lusófono. Eu sou Emílio Tavares Lima, escritor, poeta e agente literário. Obrigado e até breve. A CIDADE NO BRASIL